Desejo a vocês, ouvir uma palavra amável, ter uma surpresa agradável, noite de lua cheia, rever uma velha amizade, ter fé em Deus, rir como criança, ouvir canto de passarinho, escrever um poema de amor, formar um par ideal, pegar um bronzeado legal, aprender uma nova canção. Que em 2014 você encontre tempo para ser feliz na poesia sempre presente no dia a dia. Cidadeverde.com, jornalismo de qualidade 24 horas. Tchau.